Fala família, beleza? Vamos para mais um quadro Caibem hoje aqui no canal? Que tal uma Ducati de 400 cilindradas como moto de entrada da marca no Brasil? Seria interessante? Bom, no quadro Caibem dessa quinta eu vou falar da Ducati Scrambler 6C2 que foi apresentada no finalzinho de 2015 e que até foi prometida para desembarcar por aqui. Ela é uma irmã menor que herda cerca de 60% das Scramblers que já temos à venda no país mas que vem com o motor com a metade da capacidade cúbica e potência reduzida. Será que essa Ducati de exatas 399 cilindradas cairia bem no Brasil? Assista e responda! Empurrada pelas boas vendas da Scrambler na época, quando o modelo vendeu mais de 16 mil unidades em 2015 por todo o mundo a Ducati ampliou a família da Scrambler para o ano seguinte apresentando a nova 6C2 modelo que veio com o design quase idêntico ao das suas irmãs maiores, salvo pequenos detalhes mas que trouxe motor menor e itens de custo menores. Seu nome, 62, ou 62 na tradução para o português, é uma referência ao ano em que a primeira Ducati Scrambler foi lançada nos Estados Unidos, 1962, e ela vem com a missão de expandir a linha da marca para um público mais jovem que busca uma moto acessível, mas sem perder o estilo. No design, a pequena Scrambler continua mantendo o estilo minimalista e aquele arretrou que os modelos maiores também trazem o característico farol redondo com anel e LED continua presente na versão mais popular da linha ela também continua mantendo outros detalhes, assim como os aros, quadro, parte de escapamento e detalhes do motor na cor preta ou seja, a cor preta dominante até continua no modelo o que faz com que ela seja quase uma cópia perfeita da Scrambler Icon de 800 cilindradas como eu disse, quase perfeita, pois se observarmos bem, podemos ver que o tanque tem praticamente o mesmo formato de gota só que na 62 ele não vem trabalhado e com tampas laterais em alumínio no lugar disso, temos um tanque liso adesivado com a logo da Ducati outros detalhes que visam deixar a versão menor mais barata estão na parte estrutural que tiveram peças em alumínio substituído por peças em aço, como é o caso da balança traseira já na parte mecânica temos mais algumas modificações como eu já falei, nessa versão popular, o motor passou de 803 para 399 cilindradas e no caso da 62, ele é um bicilíndrico em L refrigerado a ar que conta com comando de válvulas exclusivo da Ducati esse propulsor desenvolve 41 cavalos de potência máxima a 8.750 rpm e torque de 3,5 kgfm aos 8.000 giros para critério de comparação, são 34 cavalos de potência a menos que a versão Icon de 800 cilindradas a suspensão dianteira não é invertida como na irmã maior vindo com um garfo telescópico Showa convencional de 41 mm de diâmetro e a traseira vem com monomortecedor Kayaba com ajuste na pré-carga da mola nos freios ela vem com disco simples de 320 mm na dianteira e disco de 245 mm na traseira, ambos com ABS de série seu câmbio é de 6 velocidades, o tanque tem capacidade para 14 litros de combustível e seu peso a seco é cerca de 3 kg menor que a Icon, ficando em 167 kg apesar de ser menos potente e usar peças mais econômicas do que a versão maior de 800 cilindradas da Scrambler a 62 tem preço de cerca de 7.900 dólares que é muito próximo da versão Icon de 800 cilindradas que custa 8.900 dólares a Ducati justifica esses valores informando que, conforme eu já falei aqui a versão menor compartilha de 60% dos componentes das versões maiores mas a justificativa real desse fato deve ser porque em alguns países do mercado internacional existem níveis diferenciados de carteira de habilitação para motociclistas onde alguns motociclistas menos experientes não poderiam sair pilotando uma Icon de 800 cilindradas e a potência de 75 cv mais uma 62 sim falando nisso tem gente tramitando projeto de lei na política para criar uma nova divisão da CNH aqui no Brasil dividida em cilindradas e experiência do piloto você já viu isso? nós fizemos um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e também na descrição aqui do vídeo e aí, será que a Ducati Scrambler 62 de 399 cilindradas cairia bem aqui no Brasil? em 2015 a Ducati confirmou ela para vir para cá mas no ano passado a própria Ducati desconfirmou justamente pela proximidade de preço com as versões maiores de 800 cilindradas se ela viesse para cá com um preço um pouco diferente, bem mais abaixo que a versão de 800 cilindradas será que ela se daria bem por aqui? responde aqui embaixo nos comentários e esse foi mais um quadro cai bem galera, nos vemos no próximo vídeo, valeu?